Tamo junto meu mano Murilo Azevedo, meu mano Alex Chavoso, DJ Guxa Veta Quem tá é nóis, é a marca e produtora, novo fechamento é o meu MC Maza Tá ligado rapaziada, só pros menina chavosa E pros moleque chavão da favela, hein Swag meu bode cancela, não gosto de usar a barreta Coloca aquele Mizuno, joga meia na canela Coloca a beca da Kiki, vai comprar uns kit no shop Lança uma 24K, uma camisa da Lacoste E a Chavona eu tô ligado, elas querem pro meu horizonte Coloca um Spring Blade, aquela saia da Ciclone Mete a Juliet na cara, com aquela lente do Ciclope Vamos fazer uma aventura, dar um pião de Amarok Essa eu fiz pra Chavona, eu fiz pro Chavão Se envolve, vem comigo, cantando esse refrão Então, Swag é o caralho, eu sou Chave, meu bode é chique Tira essa porra, toca da Ubi, coloca o bonézão da Kiki Tu joga pra trás, do jeito elegante, elas vão passar mal Faz pôr de parceiro, fica sem risadinha, faz cara de mal Vai segurando o caralho Vai segurando o caralho É a Chavão 2 É a Chavão 2 Sabe por que? É o MC Baça na voz, um leque chaveita Naquele jeitão O seu Chave dou muito orgulho No estilo colombiano Aqui só tem neque de gel, boot de azer pros americanos Swag eu já te avisei, cadê sua disciplina? Tira foto de cueca, deitado na cama, que a bunda pra cima cancela Pra esses manos é poucas, porque comigo eles tão irritado Pôs e passe off, faz cara de mal Posta na legenda, Swag é o caralho pesado Passei de nave, tu ficou pousado Viu que os meninos só andam pesado E ficou comentando, caralho, que chavoso enjoado Cabelo copado, dá zero dos lados A picadilha, meu Deus disfarçado Até o Gabriel Medina pensou que eu era patrocinado Roda daqui que é o clima fácil Eu tô de cordão cheio de tatuagem Swag cancela, aqui é favela profissão e meta A chavidade, tem nos modinha Pão nos moda Quando eu passo swag rebola Cancelei o bem E a barretta é só onda gigante Daqui que é batorta Tem nos modinha Pão nos moda Quando eu passo swag rebola Cancelei o bem E a barretta é só onda gigante Daqui que é batorta Essa é a parte 2 Eu tô chaveando tudo Tem nos swag, tem nos modinha Vem no resão, todo mundo pesado Seu chave com muito orgulho Veste no polombiano O arco só tem nec de gel Boot de jazz é pros americanos Swag eu já te alisei Cadê sua disciplina? Tira a vanta de cueca Deitado na cama Quer bunda pra cima Então pode cancelar